O acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social e as adequações do atendimento às normas do Estatuto do Idoso é um dos grandes desafios para as entidades assistenciais que se dedicam a esse público. No Abrigo Espírito Oscar Pitã, que funciona no bairro Chácara das Flores, o cumprimento das exigências legais e os esforços em garantir a qualidade de vida dos asilados é a rotina a ser cumprida com empenho por 18 funcionários contratados e mais de 100 voluntários. A entidade, fundada em 28 de agosto de 1949, iniciou os trabalhos assistenciais atendendo crianças carentes. Ainda nos primeiros anos de atividade, um dos fundadores, Benjamin Carvalho Coelho, intuitiva ou mediunicamente, teve a percepção de que a entidade deveria se dedicar aos idosos. Ao longo dos anos, o abrigo já chegou a acolher simultaneamente mais de 60 vovós e vovôs. Hoje em dia, para garantir um melhor atendimento, a capacidade é de 35 asilados. A seleção dos abrigados é extremamente criteriosa, para que todos possam ser acolhidos da melhor maneira possível. Esse acolhimento dos idosos aqui, ele passa por uma triagem, então, primeiramente com uma entrevista com assistente social, para verificar se há alguns problemas já de início, que possam interferir nesse abrigamento no nosso asilo. E depois, então, para a parte de saúde, com nossos médicos, nossos enfermeiros, para que seja constatado ou não, ou melhor, para que seja constatado a real situação de saúde deste candidato a uma vaga no nosso abrigo. Porque o abrigo não tem condições de receber algumas doenças degenerativas ou psiquiátricas devido ao nosso corpo de profissionais. Os vovôs e vovós, atendidos no abrigo Espírito Oscar Pitã, contam com a equipe de saúde 24 horas por dia. O atendimento é feito por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Três médicos também prestam atendimento voluntário ao longo da semana, em clínica geral, psiquiatria e gastroenterologia. As exigências do Estatuto do Idoso fazem com que a entidade disponha também de uma nutricionista contratada. Os atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia são garantidos através de convênios com instituições de ensino superior. Para manter toda essa estrutura, o abrigo Espírito Oscar Pitã conta com a contribuição mensal de cerca de 240 associados. O aporte de recursos por meio de convênios com o governo do município, do Estado e da União, e ainda com entidades privadas, auxilia o custeio das despesas mensais. Toda a colaboração, no entanto, é bem-vinda. O Oscar Pitã mantém campanha permanente para que a comunidade faça doações de fraldas geriátricas tamanho G e de leite longa-vida integral. Também existe campanha permanente para que mais pessoas contribuam financeiramente. Hoje estamos com as contas bancárias tanto da Caixa Federal, do Banco do Brasil e do Banrisul. Os números dessas contas estão no nosso site www.abrigoespiritoascarpitã.com.br Bem como também todo aquele que desejar ajudar pode entrar em contato pelo telefone 3221-6460 e falar com a nossa secretária para ver a melhor forma de ajudar, quer seja com uma contribuição financeira através boleto, através débito bancário, ou vindo aqui pessoalmente ajudar a nossa instituição. O Estatuto do Idoso estabelece que os asilados que recebem aposentadoria deixem 70% desse valor com a entidade. No entanto, esse recurso cobre apenas uma parte das despesas mensais com a medicação. Semanalmente, ocorrem atividades de socialização e recreação no Oscar Pitã e são ferramentas importantes de promoção da qualidade de vida dos abrigados. Eu gosto muito de estar aqui. Antes eu não tinha família, eu vivia por aí. Aí eu vim para cá e aqui eu estou bem, num lar legal. Temos todos amigos, temos vários jogos, eu faço aqui essa horta, essa canteira aqui de flores, pinto essas garrafas. O pessoal todos aí faz alguma coisa. Tenta na anelha que pinta umas bambonas. A atividade é boa, a vida é boa, a comida é boa, tudo é bom. Eu moro aqui há seis anos, gosto do lugar, gosto de todo mundo, me dou com todos. E gosto de fazer artesanatos, todos que me ensinam. E a gente tem as meninas que vêm participar conosco aqui, que é fisioterapia, terapia ocupacional, asfono e alguns voluntários que vêm. Domingo mesmo teve uns meninos de uma escola lá da Teneves, mas estava legal ver as crianças cantando, aquele barulhão de crianças. O pessoal aqui é muito bacana, desde os empregados, as enfermeiras, são ótimas mesmo. Elas têm muita dedicação, paciência com nós, os velhos, né? Que às vezes os velhos são muito chatos, né? E a direção também é maravilhosa, eles fazem tudo pelo nosso bem-estar. E eu acho que nós estamos muito bem aqui. Que Deus ajude que possa cada vez mais acolher velhinhos. Porque a velhice é muito solitária, né? Então, tendo companhia, eles passam bem, né? Céu do Brasil, na glória em que teu fanas, na mensagem de paz ao mundo inteiro, guarda os astros sublimes do cruzeiro, por nossas avançadas sentinelas. Recebe a nossa súplica singela e derrama no solo brasileiro, as bênçãos do divino timoneiro, das quais ditoso e lindo tem castelas. E faze desta terra que nos abençoa um florão de luz e uma fúrgida coroa para o trono do bem puro e fecundo. E faze-nos no imenso campo humano, servos do Cristo soberano, no iluminado coração do mundo. E faze-nos no imenso campo humano, servos do Cristo soberano,